Música 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 Que conspira compaixão É, é, é Como é que eu me lembro? É, é 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 Música mais uma vez que dá pra enra mais um ano de efe que tem que até vem tá feliz, muito bem e eu fico mais isso em baixo no Ryan mas os pemlightörs passaram para serem primeiro braço es como é que mais é .. hoje nada, hoje nada... hoje nada, hoje nada Tchau, tchau, tchau. O ar, o ar e o ar, o ar O ar, o ar, o ar Qual é a sua amiga, o ar O ar, o ar E se voar no ar O ar, o ar Assoguim, o ar pra você, tura Obrigado.